Essa dica é pra você que procura um software, mas em conta, para uso único. Conheça a Bob Keys, site de venda de software, jogos e cartão de presente. No fim das contas, vocês já conhecem, esses sites são todos iguais. O que muda mesmo é o nome e o valor dos produtos. Nesse caso, os preços aqui até que são interessantes. Então aqui eu vou simular a compra de uma Key do Windows 10. Aplicar o cupom de desconto MKT25 e ter 25% de desconto na compra. Escolher a forma de pagamento e depois de receber a Key, vou ativar. Os links dos produtos vão estar na descrição. Vamos pro vídeo. Bom, sabemos que não tá fácil pra ninguém, todo mundo preocupado pra saber aí quando vai conseguir fazer aquele upgrade maroto. Então, a coisa mais comum que tem é que você faça um upgrade no seu PC já antigo. Mas será que tem algum problema em fazer isso? Será que tem algum problema em colocar peças atuais em um PC antigo? É o que veremos no vídeo de hoje. Eu espero que vocês gostem e vamos lá. Ah, não, não, não. Pera, antes deixa eu falar pra vocês que tá rolando lá na Terabyte o sorteio de uma placa-mãe da Asus, uma B550M Plus. Para você participar, basta seguir os requisitos do sorteio e entrar no canal do Telegram da Terabyte. Os links vão estar na descrição também. Agora sim, vamos pro vídeo. Você tem um PC antigo, já tem um PC que já tem alguns 5, 6, 7, 12 anos e você decide fazer um upgrade nele porque é mais simples. E você fica na dúvida, compensa mais eu fazer um upgrade nesse PC velho? Ou será que compensa mais eu juntar um dinheiro e migrar totalmente de plataforma? E se eu escolher fazer um upgrade, o que eu posso ter de dor de cabeça? E bom, de antemão eu acho que é importante entendermos o básico aqui. Se a peça condiz com a plataforma, ela irá funcionar. Via de regra é isso. E o que eu quero dizer com isso? Se você tem uma placa-mãe DDR3, a memória DDR3 vai funcionar. Se você tem uma placa-mãe que tem um slot de PCI Express X16 padrão, não importa se é PCI 2.0 ou 3.0, a sua placa de vídeo vai funcionar. Se você tem um processador que tem suporte para tal placa-mãe, vai funcionar com a placa-mãe consequentemente com as demais peças. Existem peças que são incompatíveis com as outras? Existem, né? Às vezes você tem uma memória DDR4 que por algum motivo tal lote de tal fabricante não funciona em tal placa-mãe. Porém, isso você encontra totalmente no site do fabricante, certo? Se você quer colocar um SSD, tem problema se a tua placa-mãe é SATA 2 e ele é SATA 3? Não tem problema. Se você quer colocar uma memória, tem problema se a tua memória é de 2400 MHz DDR3 e você quer colocar na sua placa-mãe que funcionar um 333? Também não tem problema, tá? Entendemos isso? Peças funcionam de acordo com suas plataformas. Ou seja, se tal slot EX16 vai funcionar com qualquer placa de vídeo X16. Via de regra é isso. Salvo raras exceções que nem vale a pena abordar aqui. Então, Felipe, qual seria o problema de eu colocar uma placa de vídeo atual no APC antigo ou colocar até mesmo um SSD ou alguma tecnologia mais recente neste computador? Pessoal, gargalo, né? Acho que é a coisa mais comum que tem, a coisa mais comum em qualquer tipo de computador e a coisa que mais vai pegar na tua configuração. Porém, não acho válido, tá? Repito, não acho válido que você limite o seu poder de compra baseando sem gargalo. E por quê? Vamos supor aqui que você tenha uma configuração bem antiga, tá? Vamos supor aqui que você tenha um Phenom X6 com uma placa-mãe M3, até que interessante para a época. Você coloca um kit de memórias de 8 GB e você decide colocar, então, uma GTX 1650 ou decide colocar alguma placa mais forte, até mesmo uma RTX, não sei. Vai funcionar? Perfeitamente. E daí você fica naquela dúvida, né? Compensa eu colocar tal placa de vídeo mais atual ou compensa eu trocar o kit? Pessoal, o que acontece é o seguinte, tá? Se você está com dinheiro para colocar a placa de vídeo, não se preocupa, porque independente da placa que você colocar, ela vai dar sobrevida ao seu computador. Então, às vezes, nesse teu Phenom X6 aí, que bebe mais copala, seis caneca ou desregulado, você está usando uma GTX 550 TI. Então, se você colocar uma 1650, vai ter gargalo? Vai. Ela vai entregar tudo o que ela pode? Não. Mas a plataforma inteira não vai, tá? Baseando-se naquilo que temos de software, jogos e aplicações atuais. Mas, mesmo assim, vai render mais que a tua GTX 550 TI. O quanto que vai render? Eu não faço ideia, mas vai, tá? É obrigatório, não tem como não render. Mesmo que seja PCI Express 2.0, mesmo que você não tenha todo o suporte possível das tecnologias que integram, como sei o que, não importa. A peça é melhor? Ela vai funcionar. É o mesmo que acontece com SSDs ou até mesmo HDs, tá? Ah, Felipe, minha placa-mã é SATA 2 e eu quero comprar um SSD da Samsung, mas ele é SATA 3. Tem problema? Não. Vai funcionar normalmente. Porém, o desempenho dele vai ser limitado pela sua controladora. Então, ele não vai chegar ali aos seus 500 e poucos de leitura escrita. Vai ficar resumido entre 180, 220, no máximo 250, que é o que o SATA 2 geralmente costuma entregar. Então, pessoal, o grande problema é justamente a limitação de desempenho que você encontra colocando peças mais recentes em peças antigas. Mas aí é aquela coisa, né? O que compensa mais? Aí vai depender do quanto que você quer gastar. A única coisa que eu posso recomendar pra vocês é, não fica nessa de vou esperar pandemia, vou aproveitar a promoção porque fim do ano... Cara, eu acho que, infelizmente, a gente chegou numa época que... Eu falo isso bem triste até, tá? Chegou numa época que, assim, pagar um carro numa placa de vídeo virou uma coisa normal. Pagar um carro num processador virou uma coisa normal. Os preços só aumentam, as pessoas continuam comprando. Então, mesmo que você tenha toda uma normalização, esses preços não vão regredir tanto, tá? O máximo é que eles voltem pra um preço um pouco mais abaixo que eles sempre poderiam ter sido. Basicamente é isso. Então, como tá sempre piorando e a gente tá descobrindo que pior do que tá fica, assim, aproveita tudo que você puder. Felipe, eu tenho um PC antigo, apareceu uma placa de vídeo tal pra eu poder comprar e ela é mais forte, é mais fodona do que a que eu tenho e meu PC vai gargalar. Cara, não importa, tá? Agora, temos exceções aqui e vamos entender. Quando você tem um hardware muito antigo, às vezes, e principalmente tem um tipo de peça que pode acabar te dando uma certa dor de cabeça. Vocês chutam qual? É, meus amigos, a fonte de alimentação. Não é uma coisa comum, tá? Pelo amor de Deus, não, eu não... Ó, eu não tô dizendo que é uma coisa comum. Existem fontes de alimentação que podem gerar conflito com o seu hardware. E daí, é importante falar isso aqui. Eu não tô falando de uma fonte atual em um PC antigo. Eu tô falando da sua fonte antiga suprindo uma peça atual. E eu sou um exemplo vivo disso, tá? Eu tinha na época uma fonte muito antiga, que ela tinha até o selo de Pentium 4 Certified. Era um negócio assim. Que era da Super Flower. Super Flower, que caso vocês não saibam, é uma das... Talvez perca pra C-Sonic, mas as duas elas são ali nas maiores fabricantes de fontes do mundo, tá? Não só em qualidade, mas também porque elas fazem basicamente a fonte de todas as outras marcas. E mesmo que a fonte tivesse lá os requisitos pro PC, eu utilizava no PC que era muitos anos à frente daquela fonte. A fonte não rendia bem, não funcionava do jeito correto. E não era por uma questão, tá? De falta de potência. Mas é que o projeto da fonte era tão antigo, era uma fonte que foi feita em 2003, pra um hardware de 2012. Não alimentava bem. Então, caso você tenha um PC muito antigo, tá? Bota aqui seu PC ali, você comprou em 2010, 2011, né? Época do 11.55. Então, talvez, vai que você tenha aí uma fonte dessa época ou até mais antiga. Eu lembro que naquela época era muito comum o pessoal comprar aquelas OCZs. E, provavelmente, alguém que tá vendo esse vídeo tem uma OCZ. Não tô dizendo que a OCZ vai causar problema, tá? É só um exemplo aqui, qualquer. Então, às vezes, você tem uma fonte muito antiga e você quer colocar ali uma placa de vídeo muito forte ou quer colocar ali um RAID 0 de SSDs. Eu não sei o que você quer fazer com esse computador. Ou quer trocar o PC inteiro. Pronto, trocou o PC inteiro. Colocou um kit Ryzen, fodão. Pode ser que você tenha problemas por conta da fonte ser muito defasada e não suportar as configurações, não por uma questão de potência em si, mas por uma questão de tecnologia. Se eu não me engano, existia na época fontes que tinham que ser compatíveis com os Haswell. Acabava que gerava algum problema na hibernação do sistema? Eu não lembro ao certo, mas era mais ou menos por aí. Então, você tinha ali na venda das lojas, essa fonte é compatível com a quarta geração Intel. É só um exemplo aqui pra vocês também, tá? Então, caso você tenha um PC muito antigo e a fonte é muito antiga, fica de olho nisso, tá? Troca a fonte também, criatura. Não é porque tua fonte é 650 watts reais, com aspas enormes aí, que ela vai dar conta do Serra em terceira geração com a sua RTX. Então, bom pessoal, entendemos que em casos muito específicos você pode ter problemas entre misturar peças muito antigas com peças atuais, sim. Mas, em geral, o grande problema está no gargalo e na delimitação de desempenho. Que é basicamente a mesma coisa que gargalo, não sei por que eu repeti isso. E vale aos créditos que esse vídeo surgiu de uma mensagem que um inscrito meu me mandou e ele falou sobre isso e eu acabei achando legal fazer um vídeo. Não lembro o nome dele, mas, enfim, ele sabe que é ele e é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, dúvidas nos comentários e até o próximo vídeo, pessoal. Fui!